Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, hoje eu tô numa conta o quanto tanto diferente, eu tô na conta da Laura e, mano, o negócio é o seguinte, ela tá de budinha aqui, né, mano, ela tá, né, com a Buda e, mano, a Laura, ela tem outras frutas, eu acho, acho que ela tem, né, e hoje o que eu vou fazer? Eu vou entrar na conta, eu entrei, né, na conta da Laura e eu vou ficar caçando o Nicolas até eu matar ele, mano, eu não vou falar nada, eu vou fingir que a gente tá, tipo assim, jogando ali e tal, e eu vou falar que eu tô entrando, olha, ele tá aqui, ó, e sei lá, mano, vou ver o que ele vai fazer, deixa eu girar aqui, vamos ver se vem alguma fruta e eu vou trollar ele, mano, e vou ficar com a conta da Laura azucrinando por aí, peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa legal aqui pra gente pegar pra correr atrás do Nicolas, porque se eu for de Buda contra Buda, eu vou tomar no, no, nos carcanhado prego, peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa legal aqui, nossa, ele tá ali, ó, eu acho que ele já correu, porque a Laura, gente, quando a Laura entra, ela fica correndo e batendo nos outros, nossa, não tem nada, mano, nossa, e atrás, caçar alguém com essas frutas aqui vai ser o crime, cara, o pior é que eu tô com dó ali de gastar as frutas da Laura, velho, e ela ficar brava comigo, mano, nossa senhora, aí, aí trollou o carcanhado sapo, deixa eu ver quanto é que tem, quanto tempo que falta pra atualizar as frutas, porque às vezes falta minutos e eu espero, não, nossa, acabou de atualizar, que tristeza, ainda veio uma chope pra mim, mano, aí, aí trollou, aí trollou, poderia ter uma fruta perdida aqui que o Nicolas deixou pra trás, mas não tem não, cara, eu vou pegar a magma da Laura mesmo, depois ela, ela que se explodou, eu pego a Quake. Cara, não sei, mano, porque se eu vou tentar pegar a Buda, o pior é que eu acho que eu nem vou conseguir matar o Nicolas, mas eu vou ficar tentando azucrinar ele, cara, vamos lá, vou pegar a magma aqui da Laura, não dá nada, não, vou comer, e cara, eu vou ali ver o que que o Nicolas vai fazer, o que que ele tá fazendo, enfim, vamos lá. Ah, tá aí, eu tô, eu tô entrando, Nicolas, daqui a pouco eu devo estar aparecendo aí, é, deixa eu te perguntar, você já tá upando, já tá fazendo alguma coisa? Eu tô upando agora, lá no Berco, você já tá no, ah, é verdade, né, tipo, ainda, eu acho que é level, que level que você tá, acho que é mil trezentos e pouco que sai daí? É, eu tô mil duzentos e oitenta e um. Hum, tamo, ui, eu tenho que comer minha Buda logo, eu tô sofrendo aqui. Você ainda não conseguiu a Buda? Consegui, eu consegui, só que ainda não comi. Você tá do que? Tô de Light. Light? Ah, entendi. Com o Poder Despertado. Então, então, nossa, entrei na conta errada, vim lá pro terceiro mundo, peraí que eu vou trocar de conta. Certo. Chubirão. Sai daqui. Chubirão. Você também é cantor, Joãozinho? Ah, depende do dia, né? Hoje você tá pra cantor? Ah, hoje eu tô, hoje eu tô feliz, tô de bem com a vida. Quando a gente tá feliz de bem com a vida, não é? Que bom, então. Felicidades. Felicidades a rolé? Felicidades a rolé. Cuscuz com ovo. Cuscuz com ovo. Cuscuz com ovo. Mas cuscuz não é ruim? É, não sei. Ah! Ué, olha a Laurinha. A Laura tá aí? Tá. O que ela tá fazendo? Tá só me seguindo. Não, eu... Ué, ela tá me batendo agora. Te batendo? É. Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não quero entrar. Será que ela errou? Errou, é vez, cara. Você sabe que a Laura fica tentando matar os outros, né? Ah, então peraí. Oi. Oi, lá o maluca. Pelo que eu não... Eu posso atacar? Ela nem tá aqui. Tá me atacando? Vai, ataca. Tome. Ela nem tá aqui no Discord. Ah, então essa passa é louca mesmo. Ela é uma louca. Ah, o ruim é que eu tô do lado que ela é muito fraca, minha like. Então toma cuidado, Zé. Ai. Ela tem um chutão bolado, eu não sei qual é esse chutão. Ah, ele foi embora. Ela te matou? Eu não tô... Ai. Fica abusado agora. É que ela tá de... De... De super uma. Mata ela, ô besta. Ela não tá level máximo. É, mas eu também não. Eita. Meu PVP. Você tá mais forte que ela, eu acho. Será? Você acha que você não tá? Não sei. Ela tá aqui. Ai. Não tô. Com toda certeza não tô. Não tô. Não tô, João. Socorro. Você tá colhendo palavra, Nicos. Olha. Eu tô levando uma surra pra ela. Eu não dei nada de dano agora. Nada? Nada. Nem relay. Nossa, então você precisa... Você precisa de... Vou me vingar agora. Nossa, Nicos. Você tá apanhando da Laura porque a situação tá feia. Feia? Tá horrível. Vem. Vem lá, o maluca. Você tá mexendo... Você tá cutucando onça com o varacurta, hein? João, não dá. Eu não tô brincando. Ela dá muito dano. Eu tô achando que eu tô achando que eu tô um bocão, Nicos. Que isso? Mas ela tá muito forte, João. É anormal. Mas tu tá... Tu tá ativando, tipo, o haki, essas coisas? Eu tô ativando tudo. Tudo que eu tenho pra ativar, ela ativa. É, então... Eu tô levando uma surra pra Laurinha. Pô, você não fala mal dela. Eu tô ensinando ela. Eu não tô falando mal dela. Mas é que você me ensina todo dia, né? Ué, mas eu também ensino ela. Você não tá conseguindo nem arrancar a vida dela, Nicos? Não. Então tu tá um cocô, vice. Eu vou tentar derrotar ela agora. Se não conseguir, eu vou correr. Tô nem aí. Vem. Ó, eu tô dando dano. Aí. Agora eu consigo, agora eu consigo, João. Você acha que você consegue derrotar ela? Agora eu consigo. Vem cá, ela tá correndo agora. Ué, ela não quer morrer, né? Ai. Eu acho que eu consigo, não. Ué, você falou que você ia derrotar ela, Nicos? Ô, assim não dá não, João. Ela tá muito forte? Não sei se ela tá muito forte ou se eu tô muito fraco. Ah, eu acho que você tá um pouquinho fraco, né? Eu não consigo correr dela. Corre, Nicos. Eu já tô chegando. Se você quiser, eu mato ela. Cara, mas ela tá tão pistola assim da vida. Entrou, eu acho que só pra me zoar mesmo. Será? Não é possível. Ela só vai me seguindo. Tudo bem que eu bati nela também, né? Mas depois... É. Bem. A Laura é rancorosa. Não dá. Ah, não dá, João. Não dá. Simplesmente não dá. Você vai perder pra Laura? Eu já perdi. Eu vou te desonrar como aluno. João. Não é assim também. Calma aí, respire. Eu vou tentar mais uma vez. Oh, não dá. Oh, não dá. Já perdi. Acabei de tentar e já tô perdendo. Cadê ela? Aqui, ó. Vem. João. Por quê? Infelizmente, você vai ter que me deserdar como aluno. Você não conseguiu fazer nada contra ela, Nicolas. Eu não acredito. O máximo que eu consegui foi deixar ela com metade da vida. Ah, Nicolas. Fiquei triste com você agora, hein? Que que eu faço o quê, João? Ó, o que que eu quero que você faça? É. Faz o seguinte. Sobe aqui, ó. Na beira do barco, aqui, ó. Na beira do barco, tá. É, aqui, ó. Junto comigo. Ué. Não entendi. Só eu, seu idiota. Ah, João. De novo, não. Ué. De novo, o que, Nicolas? Ah, não. Não quero mais não participar, não. Cara, eu não sabia que a Laura tava tão forte, mano. Cara, eu não tanquei nada. Mano, você taca duas habilidades, duas, do super uma, a terceira você já morre. Não, ó, quer ver? Quer ver? Habilita o PVP. Vou habilitar. Tem como ver quando você habilita? Aham, aparece. Habilita no PVP em três, dois, um. Ó, usa teu haki. E usa tua capa. Eu vou usar só duas habilidades. Tá preparado? Tô. Ó. Já foi metade. Já foi mais um pouco da metade da metade. Ó, você tancou as três agora. Não é porque eu coloquei a capa. Na minha vida. Ela não tá forte. Calma. Ela não tá forte. Isso é que é o pior. Ela não tá forte como o Furuta. Ela tá forte como estilo de luta. E eu tava tentando... Tipo assim, ó. Quer ver? Vou te soltar um combo da magma. Ativa o PVP de novo. Eu vou jogar todas as habilidades. Ela tem a magma despertada, tá? Todo? Eu acho que é. Deixa eu ver. Não, ela não tem despertada, não. Falha no engano minha. Ó. Vamos lá. Primeira habilidade. Ó. Eu não vou te matar. Ó. Segunda. Terceira. E agora o Ultimate, ó. Não mata, ó. Mesmo assim, já arranca mais do que a minha Light. Não. Arranca, mas mesmo assim. Ela não tá no máximo. Pra tu ter noção, ela tá com mil pontos de rio de Furuta. Mil e dezessete. É. Então, de fora, eu tô mais forte. Ai, ai. Mas, Nicolas. Você foi trollado mais uma vez. Não. Não, não foi. Foi. Ficou tentando tirar PVP e Calaro e só morreu. Ah, fiz que nada aconteceu. Fiz que nada aconteceu. Ninguém sabe. É isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, mano, já sabe. Deixa aquele like. Comenta aí ideias do que eu posso tá fazendo pra dar aquela trolladinha com o Nicolas. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos. Tchau. Tchau. Obrigado.